O... a maconha ou lança? Os dois. Os dois? Tá errado. Tudo junto, poça. Não, é. Um dá cento... Ah, é verdade, verdade. É cento e cinquenta. Se é o dobro, e o outro é quatrocentos? O cento e cinquenta e cinquenta e cinquenta. Qual é o Pix? Mãe? Galera, quem encontrou isso? Qual é o Pix? Já volto. É três, é cinco. A coisa me veio dentro. Calma a Lara, eu amo essa. Cara, me segura, eu vou bater nessa garota. Ah, vem pro pau, vem pro pau, bora. Ai, duas crianças, olha, duas crianças brigando. Tem que deixar, não separa não. Ai, porra, porra. Porra, eu vou... Porra, eu vou... Ai, não. Deitei pra gente correr. Porra. Porra. Mano, mano, para, para. Segura as crianças, segura as crianças. Eu cheguei primeiro nessa família. Eu cheguei primeiro nessa família, caralho. Segura as crianças, hein? Eu cheguei primeiro nessa família. Eu cheguei primeiro nessa família, caralho. Eu cheguei, caralho. Ai, mano. Meu Deus. Que isso, cara? Ai, mano, é se beijando. É criança, mano. É tipo... Eu cheguei no meu lado. Ah, é? Então fica ali. Que é isso? Ah, amor. Você vai ter de sua casa? Mano, que ambiente caos. Mano... Mano, que isso, mano? Tô assustada, mano. Aproximadamente 50 coisas aqui agora. Mano, então... É tipo aquelas famílias do café que chega, aí tu olha para o lado, tá os tios beijando, as crianças correndo, eu tomando o das crianças. A Mel deitada. Que onde é que eu tô? A Mel debaixo da mesa chegou. É tipo aquele meme, onde é que eu tô? Tipo, meu Deus. E foram gemadas ontem. Mano, olha a Malu abusando do poder. Olha a Malu abusando do poder, ó. Você tá burlando a física. Você tá burlando a física. Ih, vazou. Mãe, mãe. Gente, tá doido. Mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. Eu tô óbvia, eu tenho medo da Malu. Mãe, mãe. Tem três mães minhas aqui. Ninguém vai me defender, né? A Malu é a bolsa. Eu não quero tomada dourada, amor. Tranquilo. Não, só pra bater nela, não. Vamos negociar aqui, Malu. Eu vou grudar no sol. Não, não. Se ajudaria, se ajudaria. Vamos certo pelo certo, né? Certo pelo certo é as duas ficar nessa situação, né? Não, não, não. Não, não. O certo pelo certo é ela entender que eu cheguei primeiro nessa família e que eu sempre... Ai, boa mãe. Por isso que você é minha mãe. Eu sabia que você era contra mim e eu sempre sou. Não, não. Eu não sou, não. Eu não sou, não. Mas o justo até a gente resolver a situação é as duas ficarem algemadas pra gente conversar. Olha só. Primeiro, Pimenta, você, para de tratar a Tay que nem criança que ela já tem 18 anos na cara, entendeu? Não. Você faz voz fofinha pra Malu, porque a Malu também tem 18 anos e tá sentindo falta disso daí, pô. Ela tá precisando de carinho. Mas o que faz? Assim, a Malu tá saindo chupando língua de devido, né? Eu já dei um esporro nela. E você acha que sua filha é uma santinha que não sai chupando língua de ninguém? Não, ela não chupa língua de ninguém, não. Ela não chupa língua de ninguém, não. Até porque se ela chupar, ela vai embora da cidade, né? Então, assim... A não ser que seja do Rafinha, né? Não! Nem do Rafinha, nem do Rafinha. Ih, é o tio dela, né? Não! Mano! 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 Mas a questão é... Eu cheguei primeiro nessa família. É verdade. Ela tem um foco. Mas isso não tira de que... É por isso que o filho mais novo sempre tem o amor da mãe. Caralho! Ela falou isso com o irmão dela do lado. Olha só! Eu vou falar uma coisa. Você... Eu sempre te priorizei. Você... Eu sempre... Não, não, não. Não, não, não. Agora eu tenho que estar do lado da Maluque. Você sempre falou que eu não poderia adotar outra dinda. E eu sempre respeitei isso de você. Mas peraí. Mas olha só. Uma coisa é madrinha, outra coisa é filha. É diferente. Nossa, tá falando que ela é mais importante, tá? Não. Não. As coisas são importantes. Não. As coisas são importantes. Tipo, você é filha. Eu nunca mais... Eu nunca adotei nenhuma outra filhada. A Malu, eu vou estar aqui... E olha que sua mãe queria que eu adotasse. Que me agredia a Pipi aí. Tá liberta. Eu não adotei outra filhada. O meu amor por você sempre foi grande, único e solo. A cara dela parada pensando. Olha como ela é esquisita. Ela fica parada pensando. Ela tá pensando o que que ela faz com a pimenta. Você pode até não falar, mas... Você que liga pra mim cantando Jura de Amor, que me ama mesmo, entendeu? Sim. Você não... Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que no fundo você me ama muito mais. Você continua sendo minha menininha mesmo querendo pôr o Kadaka quando é vivo. Ai! O cara não precisava. Ele dava pra manter a conversa sem esse comentário, eu acho. Meu Deus! Não, porque eu liguei pra ele ameaçando, mas aparentemente o negócio não adiantou nada, né? Oh! Meu Deus! Eu liguei pra ele falando... Não adiantou até o Gutes chegar. Exatamente. Mas eu falei pra ela o que que ia acontecer e falei pra ele também. É, eu falei pra ela também. Ela tá pensando que não vai. Eu perguntei se ela não tinha medo de morrer. Ele falou que não. Eu falei então... Ele tá sabendo. Ele tá sabendo. Ele não fez nada até agora. Ué, sinal que o compromisso dele lá na polícia é melhor do que você, né? E quem? Calma. Eu tô falando... Ué, boiei. A gente tava falando do Bouto ou do DeVito? É... Não, do DeVito. Você falou que ele não fez nada. DeVito, não é? Ou é o Bouto? O DeVito. Mas o Bouto sabe que você tá ficando com o policial? Sabe? Ele não tá sabendo porque eu não contei direito a história e nada pra ele. Entendeu? Então, ele não tá sabendo. Oi? Pimenta, tô de recalque. Só que o Bouto deixou ela pra ir bailando. Fala merda. Eu acho que foi muita coisa. Você não. Vai. Que ele tava tentando resolver. O cabelo. O cabelo. Oi? Vai ficar aí até tarde igual ontem? Yes. Pois eu apareço já aí quando voltar na vida. Iremos fazer ou uma bebida ou uma meditation, ok? Fechou, fechou. Se tiver mais gente, iremos pôr uma lojinha, não lembra? Oi? Eu achei que ele ia dizer, vai ficar até mais tarde aí? Vou. Então eu vou aparecer pra gente vender drogas. Você tá com ela aí? Toma, toma, toma. Eu jurei que ele ia dizer isso. Vou te transferir o dinheiro pra você pegar pra mim então. Eu falei, caralho, Miquel. Pô, mas não era 6,50. Ô, Pimenta, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual sou? Eu jurei que ele ia falar aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pupi. Ninguém pensou nisso, não. Você sabe quando a gente fica barragem? Qual que veio na minha cabeça? Eu falei, o Biquel vai já falar que vai focar aí. A gente vai vender drogas, tipo, tá ligado? O que que tem? Sei também. Pedreira. Sabe também? Pedreira? Sei, por quê? Por que você tá comprando 2 mil drogas de cada com a Malu? Ué, porque no caso os dois estão em guerra já tem uns dias. Eu não consigo pegar. Mas tu tá pedindo quatro drogas diferentes? Os quatro estão em guerra? Que quatro? Eu só tô pedindo... Não assistindo quatro. Eu só... Ô, que é isso? Não, gente. Eu falei só duas, pelo amor de Deus. Duas mil de cada. 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 Não. Não, mas a gente vai levar pro tribunal do crime isso aí. Eles estão... Eu vou levar pro tribunal do crime isso daí, pô. Cara, eles só tão acertando... Você tá deixando de fortalecer a galera que corre com nós aí pra ficar no facinho, né? Eu tô tentando fortalecer, né, no caso. Só que só tão sabendo trocar de... Não tá tentando, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. A galera da Coca vai dar onde? A galera da Coca. É a galera da... A Coca é pedreira. Não, mas a Coca não tem nada de reclamar, não. É porque esses dias mesmo eles estão... O que é a B2? A B2 vende o quê? B2 vende meta. 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 A B2 é onde tava meu buraco. E quem é essa aí? Então, eu sei. Porque hoje eu liguei pra eles e eles falaram que... Estão fazendo quase nada, tá ligado? É porque... Né, só 70 hoje. É porque... Então, a situação deles acho que foi como um tanto meio complicada pela questão da distância, né? A distância eu acho que eu não marola um pouco. Mas não, porque... Eu fiquei sabendo até que eles estão fazendo tipo como... Como é que pode dizer? Botando pessoa de pista de confiança deles pra poder vender. É, mas a galera vai precisar de Coca falando da droga deles, então não tem... É. Como não? Só não estão indo lá. É. Por isso que eles fizeram essa questão do... Do pessoal de... Grupo de pista. Vender pra eles. Desde quando fofoca virou um assunto muito sério. Desde que o quê? A fofoca virou um assunto sério. Mas o único... O único... Mas o único que eu não tô conseguindo pegar é o lança, mano. Cocaína não pediu problema. Eu só pedi agora porque eles estão em guerra e eu não consegui pegar, velho. Eles não estão em guerra, não. Eles estavam em guerra. Esse quem ganhou a França. Não. Naja? Sua cobra. Pede perdão. Naja? Perdão pelo vacilo. Tá suave. Cara, é que pra mandar, né? Mano. É porque ele disse que eu quero assinar o que eu vou fazer de novo. Perdão não, tá ligado? Não, não. Você foi pra mandar, né? Também. Não foi nada. Ó. Foi muito... Olha, ela é a cria do caos. Ela é a cria do caos, né? Ela é, mano. Ela é igual a Vicky, mano. Não, relaxa. Aqui o veneno tá segurado aqui pra sair mais forte mais tarde. Eu cheio! Muito palma andada. Mas enfim. É isso. O único pessoal que eu tô tendo problema de pegar... Relaxa, filho. O veneno saindo mais tarde vai ser ele virar embora em silêncio. Vai ser ele dormir pensando o que ele tem que falar. Gente, então... Caralho, pô. Tchau, tchau.